Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Fala pessoal, chegamos aqui em Mara Rosa, na Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Aqui é o canteiro da obra, uma obra de quase 3 bilhões de reais de investimento, que vai sair aqui do entroncamento da Ferrovia Norte Sul até Água Boa, lá no Mato Grosso, nosso maior polo de produção de grãos no país hoje. O investimento aqui vai garantir que a gente tenha mais eficiência e mais competitividade para exportar a nossa produção de grãos no país. E agora na safra de 22 a 23, nós estamos esperando quase 300 milhões de toneladas de grãos para serem exportados. Essa é a potência que o Brasil é em produção de grãos. Nós somos um dos grandes países do mundo em produção e alimentamos aí uma boa parte da população mundial. Vamos em frente! Ajude a produzir as melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, e não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos motiva a oferecer a você mais notícias da região. Interativa. Só novidade. Novidade é... Interativa! É... E aí...